Uma dessas ferramentas livres, por exemplo, o Demoiselle, que utiliza o nome do avião do Santos Dumont, que inovou também no que se refere à propriedade intelectual, a tornar disponível esse modelo e torná-lo acessível a todos, é algo muito importante. Trata-se de um conjunto de programas elaborados pelo governo e que poderá ser utilizado por qualquer cidadão para o desenvolvimento de sistemas na internet.